Radagast o domador de aves, Radagast o simplório, Radagast o tolo. É assim que Saruman costumava se referir ao seu colega, o Mago Castanho. A gente sabe que o orgulho não faltava no velho Saruman e desrespeito ali também sobrava. Mas será que ele tinha alguma razão em desprezar assim o pobre Radagast? Será que ele era mesmo o Ibis do campeonato dos Easter e um grande fracasso? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E esse é mais um daqueles casos que a gente gostaria de ter muito mais informação do que a que está disponível no Legendário da Terra-Média. E mesmo os rascunhos de Tolkien sobre o tema não ajudam muita coisa. Radagast é um grande mistério até mesmo no nome. Para vocês terem uma ideia, Tolkien não chegou nem a definir qual seria a etimologia do nome da figura. Uma breve anotação dele afirma que poderia ser um nome de origem númenoriana, com o significado de o que cuida dos animais. Já outra brevíssima observação diz que seria um nome derivado da língua dos homens do Vale do Anduin, de significado obscuro. E beleza. De qualquer maneira, pelo menos dentro da lógica madura do Legendário, a função de Radagast na Terra-Média, assim como a dos demais magos ou Easter, está bem clara. Ele e seus companheiros originalmente eram membros da Ordem dos Maiar, seres espirituais que surgiram antes da criação do universo e entraram nele como ajudantes dos poderes do mundo, os Valar. Ao adotarem um corpo físico que podia envelhecer e até morrer de morte matada, esses Maiar se tornaram Easter e foram enviados para a Terra-Média pelos Valar para encorajar a resistência do território ocupado pelo inimigo, sendo esse inimigo Sauron. Eles tinham o dever de inspirar os povos livres da Terra-Média na luta contra o Senhor Sombrio, mas não podiam forçar ninguém a isso, nem abusar dos seus poderes. Até aí beleza, mas a gente sabe também que havia algumas diferenças de temperamento, interesses e provavelmente poder inato entre os diferentes magos, talvez representadas pelas suas cores, branco, cinzento e castanho, no caso de Saruman, Gandalf e Radagast, respectivamente. E a gente sabe ainda que os nomes originais dos magos eram diferentes, já que Gandalf diz em O Senhor dos Anéis que na juventude no oeste, seu nome tinha sido Olóren. É aqui que alguns textos publicados no capítulo Xistari, na parte 4 do livro Contos Inacabados, trazem mais algumas pistas. Esses textos falam de uma espécie de concílio dos Valar, no qual eles estão debatendo quais seriam os Maiar apropriados para a missão de resistência a Sauron na Terra-Média. E aí cada um dos Valar decide indicar membros do seu secto, do seu grupo, para a tarefa. Pois é, parece que até em Valinor existia o famoso QI, quem indica? Esses textos afirmam que Qurumun, o futuro Saruman, foi designado para a missão por Aule, o Valar artífice habilidoso e criativo. E Olóren, que se tornaria Gandalf, foi indicado pelo rei dos Valar, o misericordioso e bondoso Manwë, e pela esposa dele, Varda, Senhora das Estrelas. Por fim, diz o texto, Qurumun foi obrigado a levar a Ewendil para agradar a Yavanna, esposa de Aule. Opa, espera aí, essa é a pista que faltava, e a Vanna, caso vocês não estejam lembrados, é a Valle responsável pelos animais e plantas. E a Ewendil significa amigo das aves, Radagast, o domador de aves, lembram? E tem outra pista muito curiosa, porque afinal Saruman tinha toda uma antipatia em relação ao Radagast. Vai que surgiu lá na origem deles, quando ele foi obrigado a levar o cara a tiracolo para satisfazer Yavanna. Putz, lá vou eu ter que aguentar o queridinho da mulher do chefe, que saco. Seja como for, e brincadeiras à parte, a gente sabe que Radagast era um bom sujeito e nunca se corrompeu por sede de poder, diferentemente do que acabou acontecendo com Saruman. Como diz Gandalf no capítulo Conselho de Elrond, de O Senhor dos Anéis, é claro que Radagast é um mago de valor, mestre das formas e mudanças de cor, e tem grande poder sobre ervas e animais, e as aves em especial são suas amigas. Claramente ele era menos poderoso que os outros dois, mas ainda assim é um bom sujeito. Até o Ranzinza do Beorne reconhecia isso. Como nosso Homem-Urso favorito diz em O Hobbit, no capítulo Acomodações Esquisitas. Mas se não trair os seus companheiros, infelizmente Radagast também não continuou a cumprir totalmente sua missão, apesar da ajuda que deu a Gandalf mandando mensagens para as aves. Como diz de novo o texto Encontros Inacabados. De fato, de todos os Istari, apenas um permaneceu fiel, e esse foi o último a chegar. Pois Radagast, o quarto, apaixonou-se pelos muitos animais e aves que viviam na Terra-média, e abandonou os elfos e os homens para passar seus dias entre as criaturas selvagens. Isso significa que Radagast está por aí até hoje? Ou será que acabou dando um jeito de voltar para Valinor? A gente não tem como saber, já que Tolkien nunca detalhou isso. Mas certamente seu fim deve ter sido melhor que o de Saruman. E para que você tenha um fim agradável, deixe seu like no vídeo, e é por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui, para te lembrar de deixar um joinha, não seja um tuque tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.